Achei com a sua vida a ele, amém? Esse é o nosso chamado, esse é o nosso amigo Só que eu sinto em uma missão, pervarei no chão, a minha filha da chão Toda a vida, a vida, que eu, em mim Achei com a sua vida, a vida, que eu sinto em uma missão Achei com a sua vida, a vida, que eu sinto em uma missão E убionei assim, por causa da dor, que eu sinto em uma missão E eu não sei eu não estou, que eu sinto em uma missão Ei, eu não sei eu, bom, eu, não sei eu Achei com a sua vida, que eu sinto em uma missão E o velho tem que saber o que eles vão dizer, não! Pode falar o que quiser, nada fala minha fé, fé, fé! A palavra que eu tenho, a missão é para nós! Grite, tudo é tudo! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu A CIDADE NO BRASIL A honra não é pra mim, não é pra mim Não, a glória não é pra mim Não, a honra não é pra mim, não é pra mim Não, a glória também não é pra mim Eu fui meu Deus, eu sei que eu estou Eu fui meu Deus, eu sei que eu estou Eu fui meu Deus, eu sei que eu estou Eu fui meu Deus, eu sei que eu estou Eu fui meu Deus, eu sei que eu estou Eu é pra mim, não é pra mim Eu fui meu Deus, eu sei que eu estou Amém.